Tempo de Réveillon, tempo dos habituais truques e superstições para conquistar melhor sorte no ano que começa. As uvas passas, o champanhe, o barulho de tachos e panelas ou os banhos corajosos para um início de ano arrepiante são usos e costumes de longa data. E Carlos Evaristo ajuda-nos hoje a perceber melhor a origem destes, às vezes estranhos, comportamentos. Reza a história que as passagens de ano são celebradas há 4 mil anos um pouco por todo o planeta, sempre em dias diferentes, consoante os calendários em vigor em cada cultura. Algumas dessas tradições terão resistido ao passar do tempo e ainda hoje se praticam como símbolo do desejo de auto-purificação dos pecados, porgar a má sorte e buscar um ano melhor. Já a música, a festa, os chapéus e as serpentinas, tudo pontuado com foguetes e fogo de artifício, são costumes de origem anglo-saxónica popularizados depois das duas grandes guerras, com uma intensidade especial em Nova Iorque, onde Guilombardo foi rei da passagem de ano. A cerca de 12 horas de Portugal entrar no novo ano, o Praça da Alegria foi tentar saber o que preparam os portugueses para fazer esta meia-noite. A minha coisa é subir a cadeira, é comer as uvas passas. Como se eu estivesse, não tiveram como. Vou ter taxas, não sou de festas, sou de dizer que Deus nos deu há um ano igual ao que nos deu. É mais nada, que eu não quero mais nada. Não tem grandes superstições? Não, não. Salta de uma cadeira de cima para baixo? Olha, eu nem subi. Partiam sempre uma caneca contra o muro, na nossa casa tinha o muro, que era as traseiras da Ordem da Lá, e nós partíamos sempre a caneca, e uma vez, e a passar um polícia quase que levavam a caneca do café. E dava sorte? Essas são superstições antigas, não é? A coitada da minha avó já está há 50 anos, e a gente fazia sempre aquela tradição. Não são supersticiosa. Como vês passas? Como? 12, com uma tacinha de champanhe. É uma superstição da passagem da? Pequenina, mas é. Qual é o significado para si? É uns 12 meses do ano. Cada um representa um desejo? Seis. Mas o que é que costuma pedir? Tudo bom para os filhos, para os netos, para os amigos, para toda a gente. Vou buscar sempre os textos, e bato com os textos já, o meu pai fazia isso, que já faleceu, e em casa dos meus pais eu fui assim habituada, e gosto de fazer isso. As minhas filhas até às vezes criticam, mas o que é que estás a fazer? Pronto, deixa lá, mas eu gosto. Acho que isto é uma superstição que me dá sorte. Tenho quatro filhos e tenho seis netos e coisas, passámos lá a noite toda. Todos comem uvas passas? Todos comem uvas passas, todos bebem champanhe, passámos ali a noite em família. As passas, visto lingerie e dou aos meus filhos, a minha marida, tudo em azul. A lingerie costuma-se dizer que a merda tem mesmo que ser azul cueca. É, é isso mesmo. Ou estudiar. É para dar sorte. Claro, é muito procurado mesmo. Nesta parte do ano tenho conhecimento das minhas colegas e a cueca azul é muito procurada. É isso e a meia liga também. Usar sempre uma coisinha mais sexy. Sempre azul ou nem tanto? Quase sempre azul. Com ou sem cuecas, com os pés bem assentos no chão ou na instabilidade de uma cadeira, siga os conselhos da RTP. Saia da retina e entre com os dois pés, em 2011, na Companhia da Praça da Alegria. Saia da RTP. Saia da RTP. Saia da RTP. Saia da RTP. Obrigado.